O Congresso derruba vetos a propostas de incentivo à cultura. Com isso, as leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo vão poder entrar em vigor. Os projetos liberam financiamento ao setor que está entre os mais afetados pela pandemia. Mais cedo, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes do PL do Tocantins, havia anunciado um acordo entre governo e oposição para a derrubada dos vetos às duas propostas. Os artistas se mobilizaram e foram ao Congresso pedir a aprovação dos projetos. Uma nova sessão deve ser realizada na próxima sexta-feira para a votação dos vetos remanescentes. E como você vê nas imagens, os parlamentares continuam reunidos para a discussão de outros vetos. Vou chamar a Fabi Barroso para a gente entender melhor essa parte jurídica e técnica. Fabi, uma vez então derrubados esses vetos do presidente, não há mais como contestar essa decisão. Esses recursos devem ser pagos? Sim, devem ser pagos, mas se eu fosse conselheira jurídica do presidente da República, talvez eu aconselhasse a judicializar. Porque o problema aqui, como a gente está vendo até na PEC, que estamos fazendo lá para serviços, que as pessoas estão tão necessitadas, o pessoal fala kamikaze, mas na verdade é um auxílio às pessoas, é precisar apontar a fonte de recurso. E eu gostaria de saber o que esses deputados estão discutindo sem a fonte de recurso apontada na lei antepassada. Então, eu acho bem preocupante, isso sim é preocupante. Eu sei que os artistas estão precisando, mas os projetos, como qualquer outro projeto, precisa ter como pagar, como na nossa casa. A gente só consegue pagar uma conta se você tiver um meio para pagá-la. O outro recurso, qual que é? Você ficar devendo a alguém. E acho que essa segunda opção, o Brasil não precisa passar. E aparentemente, Constantino, a pressão dos artistas que se mobilizaram, foram ao Congresso, fizeram campanhas nas redes sociais, essa pressão toda surtiu efeitos, né? É, mas não são todos os artistas, esse que é o problema, né? Esse modelo da forma que está, e eu acho que os vetos foram necessários para melhorar o projeto, né? É uma centralização muito grande. E aí vem aquela velha denúncia que a própria Lei Rouanet também já tinha, que uma patota muito bem organizada, e já muito influente, com muita visibilidade. Ou seja, a turma que menos precisaria de recursos públicos para fomentar a cultura, é a turma que mais se apropria disso, e com pouca transparência. Então, do jeito que estava ali o projeto, é muita centralização das decisões. Então, esses artistas que a gente sabe muito bem quem são, e são os mesmos que são os mais politizados também, e que gritam fora Bolsonaro por aí, em tudo que é show, né? São esses que são os mais ativos em gritar contra os vetos do presidente, e a pressão colocada, então, para derrubar esses vetos. Agora, Daúde, como eu disse, houve, então, aparentemente, um acordo entre governo e oposição para a derrubada desses vetos. Isso, no fim das contas, ajuda eleitoralmente, presidente Jair Bolsonaro, ou você não vê impacto nisso? Não, eleitoralmente, não. Ajuda na votação dessa PEC que está lá sendo discutida, do auxílio emergencial e de outros benefícios. Houve um entendimento, né, o bastidor desta decisão, houve um entendimento entre o setor do governo e o Congresso, para que derrubasse esses vetos do presidente, para atender aí uma demanda que vinha sendo questionada. Então, portanto, é natural, isso num sistema democrático, e você abrir mão de alguma coisa para obter outra coisa. A urgência do governo é votar a PEC do auxílio o mais rápido possível, para que isso possa ser implantado ainda esse mês, para chegar o dinheiro na mão das pessoas que estão muito necessitadas neste momento, Lívia. E aí Lívia. 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 Lívia.